E fala aí, galeguinha, quem tá falando é que eu sou Nick Gamer, mano, hoje eu vou descer aqui o décimo episódio da segunda temporada de PKXD Uhul, mano, mais um episódio aí, deixa eu ver aqui o YouTube Fazer Hello Kitty, não quero saber, é, não tem nada pra gente ver, né Então vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, não se esqueçam de ativar o sininho pra não perder a notificação Então, hoje, hoje, o vídeo de hoje é missões, é, vai fazer mais missões aí pra ganhar, pra comprar uma botinha ou um novo óculos pra mim, né Vai ficar mais bonito mesmo, vai ficar mais bonitinho Então, mano, vamos lá, então, continuando, nesse décimo episódio vai ter coisa boa Mas é, só vou, só vou ganhando dinheiro mesmo Então, mano, já, quantos episódios faltam? Nossa, faltam um, 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 é, dois episódios, né Episódio 11 seria, seria a casa, eu não sei, acho que o episódio 1 seria mostrando o update 2 da minha casa O terceiro update da minha casa, né, eu acho que seria isso Tá, vamos aqui Boa, lindo, bonito Mano, vocês estão percebendo por que eu tô, por que eu tô assim, então, sei lá, desanimadinho Ai, mano, foi um desafio aí, eu e o Davi, depois o Davi ganhou de mim e fiquei muito puto, mano Muito puto Depois, depois eu decidi gravar vídeo com vocês, entendeu Aí fiquei bem puto, mano Ah, mas tudo faz, tudo faz, tudo faz Tudo faz A vida é assim Opa Mano, vocês estão fazendo já faz um tempão que eu não cuido desse bicho aqui Desse patch, esse tal de unicórninhos Não cuido desse bicho já faz um tempão, né Desde quando eu ganhei ele, eu não cuido de tanto dele Mas é, eu cuido sim, mas eu não jogo mais PKC, jogo mais Dragon City, essas coisas Boa Mano, alguém ligou pra nós Quem é ele? Sei lá Ah, é o meu amigo meu Segui ligar de novo, tô ferrado Tô gravando Acho que a gravação testé Chegou o som, né Desculpa aí Quem tá me ligando, né Doideira Boa Galera, quando eu terminar aqui de coletar as comidas, eu já volto Voltei com vocês, galera Mano, vocês querem uma remasterização da série? PKG de temporada, uma remasterização? Nossa, vai ser top, né Mas vai ser igual os episódios, eu acho É, vai ser os episódios de iguais Mas eu acho que todas as diferenças Eu não sei se eu faço uma remasterização Uma gema Isso tá bom bastante, meu amiguito Tá bom bastante Então, vamos ficar com esse vídeo Se você tiver gostado, se inscreva nesse canal Ativa o sininho Para ajudar, mano, esse canal a chegar a 100 inscritos Aqui é a meta que eu quero fazer várias lives Então, falou aí, falou aí Fui! 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 E aí